Olá, gurias e gurises, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero já pedir desculpas porque eu sei que vocês vão escutar barulho no decorrer do vídeo. A rua aqui tá muito barulhenta hoje, mas eu preciso gravar. Então, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês as comprinhas pra academia que eu fiz, que eu falei que eu ia fazer um outro vídeo, vocês lembram? Não são muitas coisas, tem outras coisas que eu quero mostrar, mas isso aí vai pra outro vídeo. Vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês meu tênis. Eu sei que vocês vão rir da cor, porque eu particularmente não gosto dessa cor, só que o tênis é muito confortável no pé. Tá aqui. Tem gente que gosta dessa cor e acha lindo, não sei o que, essa cor aqui até que vai. Agora, esse laranja aqui não tem condições. Até eu falei pro meu marido que parece um sinalizador meu tênis. Só que assim, ele é muito confortável pra malhar, ele é leve, sabe? Então, tranquilo, assim, a cor no momento pra mim tá sendo de menos. O difícil é tu achar alguma coisa que vai combinar com aquela cor ali. Só que hoje, gente, todo mundo anda colorido, então assim, combinando ou não combinando, tanto faz. Pois bem, comprei mais dois tops. Essa estampa aqui também não é muito a minha cara. Na verdade, eu não gosto muito de estampa. E se for estampa, assim, que seja uma cor mais amena, sabe? Uma cor, assim, só. Estampa de uma cor só. Mas, enfim, eu paguei R$9,90, né, gente? Então, assim, por R$9,90 não tem muito o que reclamar. Eu comprei também esse aqui. Esse aqui tem mais ou menos a estampa parecida com aquela outra, com aquele outro top que eu já mostrei pra vocês. E, tipo, o preço tava muito bom, então tudo certo. E daí eu comprei mais uma regatinha branca. Dessa vez é branca, da Academia. Repito, tá? A Academia não me paga nada, assim, pra eu mostrar alguma coisa. Eu pago a minha mensalidade. Até mesmo essa semana agora eu paguei a mensalidade na Academia. Então, eu não recebo nada pra falar deles, tá? Gente, desculpa. Eu fico olhando pra cima porque o visor da câmera tá em cima. Prometo que eu vou olhar só pra vocês, tá? Eu não me acostumei com a câmera ainda. E daí eu comprei essa regatinha roxa. Eu acho que essa aqui eu não mostrei, né, naquele outro vídeo. Naquele outro vídeo eu acho que eu mostrei a rosa. Acho que foi. E daí eu comprei, gente, uma leg, uma montaria. Só que assim, ó, montaria dá pra malhar, né? Daí, isso aqui não é couro, ó. É assim, sabe? Suplex, estica. Então, por isso que eu lembrei pra malhar. Daí eu comprei essa azul aqui, que não é muito a minha cara esse negócio aqui, ó. Sabe? Mas assim, no corpo até que ficou legal. Daí eu comprei essa azul, daí a perna dela é assim. Desculpem o barulho, porque eu sei que vocês estão escutando barulho. Agora parou. E daí também eu comprei uma montaria preta. Essa preta aqui eu achei show de bola. Ela é menos brilhante, ó, esse tecidinho aqui, que também é suplex. Igualzinha a outra, gente, só que preta. Preto é preto, né? Como eu sempre digo. Então, eu comprei essas duas, não usei nenhuma ainda. E daí eu comprei uma ralabela, que eu adoro as ralabela. Essa aqui eu já usei. Ela é cinza, assim. E aí tem uma listrinha aqui vermelha. Assim. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. O suplex dela é um suplex mais fino, aí é muito bom. E daí também eu comprei outra ralabela, só que essa aqui é estampadinha. Lembra que eu falei estampa de uma cor só? Não é bem uma cor só, claro, né? Mas é uma estampa um pouco mais amena. Ela fica linda no corpo, gente. Linda. Eu também já usei essa aqui uma vez. Ela fica maravilhosa no corpo. Linda, linda mesmo. Adorei. E daí tem uns brilhinhos aqui, ó, embaixo. Mas não sei por que colocaram esses brilhinhos e não tem nem como ver. Acho que vocês nem conseguem ver, hein? Aqui no meio da estampa. Não dá nem pra ver nada. Pois bem. Aí eu comprei uma outra ralabela preta. Porque como preto é preto, lá vem a Morgana. Preto é preto. Mas é, né, gente? Roupa preta é tudo de bom. Nossa, tu coloca uma calça preta. Se tu vai dois dias com a mesma calça, ninguém viu que foi a mesma, entendeu? Porque é preto. Tudo certo. Então, daí mais um suplex preto, porque eu já tô me preparando pro inverno. Por hora de roupa era só. E daí eu também pedi pra farmácia que eu compro lá meus produtinhos manipular pra mim um complexo energético pra eu poder malhar melhor. Porque... Ai, focou, gente. Olha que show. Mas eu vou deixar a fotinha do blog pra vocês, tá? Porque eu precisava de alguma coisa assim que me desse energia na hora do treino. E daí a farmácia manipulou pra mim essas cápsulas, tá? São em cápsulas. São 60 cápsulas, vem aqui dentro. Elas são assim. A cor dela não é lá muito agradável, mas... Entendeu? Né, gente? O cheiro também não é lá muito agradável. Mas é um energético que não tira o meu sono, tá? Não tem cafeína. Tem catuaba, pefafia... Gente, não sei se é assim que lê, tá? Tribulus, guaraná e marapuama. Acho que é isso. Tomar de uma, duas cápsulas ao dia. E daí eu levanto bem cedinho, porque agora eu mudei o horário do meu treino. E aí eu levanto 5 horas da manhã. E aí eu levanto 5 horas da manhã. Tomo a minha cápsula antes de tudo, de qualquer coisa. Aí depois tomo meu café, tudo normal, como eu sempre faço. E vou pro treino. Então eu tenho muita energia na hora de malhar. Mas aí, gente, eu vou fazer um vídeo falando só desse composto energético. E tem mais algumas outras coisinhas, novidades que tá chegando aí manipulado também. E por hora o vídeo era só. Eu falei, né, que não era muita coisa. Então o vídeo não ficou longo. Melhor ainda. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.